Vai, vamos, vamos GTI 0 Aqui, tá bom, pra ter um Fusca Tem que ser mecânico, né Aí, Estevam Vamos tirar na sombra Galera, vai aqui pra vocês verem O que eu achei aqui, ó Na feira aqui, em Pós-Causos, ó A nave, olha só pra vocês verem Que Top Aí, ó Sabe o Calil Garage Galera, se inscreve no canal Dos homens, é fera É fera, mas é fera mesmo Olha que top Ô, Calil Isso aqui ficou De outro mundo Aí, galera, ó Olha os fera na arte De fazer Mudança do Da viatura Vamos ver o motor da viatura Olha só, galera Ronca ou não ronca? Olha isso Você tá maluco? Vai lá, vai lá Vamos lá, ó Tamo aqui, ó Eu falei pro nosso amigo Wils Wils Que eu vou levar o Morinete Pra vocês reformarem Porque ele tá de PU Pode levar Mas não precisa roncar desse jeito aqui, não Não, só não tá grosso, não Não, não Porque aqui é fera Galera, ó Se inscreve no canal No canal do WKG É o garagem Que os homens é fera É que tem ferrugem na veia É o sangue que é ferrujado ou o que é? É tudo ferrujado Tudo ferrujado, né? É, aí, ó E da ferrugem sai essa nata aqui, ó Isso aí Olha só aí, galera Mostrar pra galera, hein Galera, tá acostumado Bastante pescaria no canal Vem cá Fala aqui pra nós aqui Pra chegar lá no canal Como é que tem que ser? Pra chegar no canal Eu sempre falo Não precisa ter posição social Não precisa ter dinheiro Simplesmente ferrugem na veia O sangue tem que tá enferrujado Tem que tá enferrujado Aí você vai chegar de líder Aí chega de líder Chega de líder Galera, então é o seguinte, ó Se inscreve no canal WKG Que os homens aqui é fera É esse aqui, ó Vamos mostrar aqui É esse aqui, pessoal, ó Aí, ó O canal da galera aqui Da WKG Faz essas máquinas aqui, ó Essas nave Super nave Nave Isso não é máquina, né? É nave De laqueiro Ó, Estêvão Ó E o homem é figura, viu Ele inventou um anzol Que pesca sozinho, rapaz Que pesca sozinho Você joga ele lá Anzol automático Daqui a pouco Você tá com aquele monte de peixe E nem deu trabalho Nem precisou de isca, rapaz É, rapaz Não preciso de isca Igual vocês lá Eu não preciso do martelo Não, nós não precisamos de martelo Não, né? Vem na hora, olha Fala assim, ó Se acerta aí É na unha Ó, galera No dente e na unha, ó Os homens é fera É isso aí, valeu Se inscreve no canal lá Do nosso amigo aqui Do parceirão aqui W Calil Garage Fique tranquilo Fique tranquilo Vamos barulhar um peixe aqui Vem cá, filma ela aqui dentro Pra nós Olha, olha Olha a arte Olha que arte, galera É sem? Vai Vamos, vamos Não sai gás não Não sai gás não É ferrugem É ferrugem Aí é show de bola Galera Eu vou falar pra você Eu já gostei do tilapero de graça E quando a pessoa é boa Você gosta dela de graça É verdade Eu te sigo Mas te sigo aqui Olha aí Coração Então galera É isso aí Quando você gosta da pessoa Quando ela é boa Quando ela tem um coração bom Você aprende a gostar dela de graça É verdade É isso aí Show de bola Valeu galera É isso aí Tamo junto Se inscreve no canal Ativa a notificação Sininho E bola pra frente É isso aí Aqui é ronca nervoso Aqui ronca nervoso E tamo aqui em posse de caldas Tamo em posse de caldas Era pra me estar pescando Mas eu vim aqui pra conhecer Esse cara aqui Olha galera Eu fico satisfeito Obrigado Obrigado de coração mesmo Né Calil É isso aí Valeu Afinal de contas Os caras que é nóia de pesca Gordam um peixe E já veio aqui conhecer Os nóia da ferrugem Né Calil Então aqui Eu vou te falar Junto Os nóia da caminhonete Com os nóia de peixe Aí sim A única coisa que não pode usar É anzol e forno É mesmo? Não Mas fala pra mim Essa técnica Porque é o seguinte O anzol tem que estar fiadinho É É automático Vai lá e busca o peixe Pra ser assim É mesmo? Porque se estiver enferrujado Ele não gosta do peixe Não Você não precisa de pôr isso Aí ó Tá vendo Estêvão? Você não precisa de pôr É cada um tem sua técnica Né Estêvão? É verdade E a técnica do Tilapero Pode acompanhar o canal Nas redes sociais dele Nas redes sociais dele Ele ensina tudo É aí ó Show de bola então Tilapero A minha firma é do que? A minha firma é telefonia Já dá o culpado na hora Até isso aí Tilapero Valeu meu querido Tamo junto Um abraço Valeu Galera Olha só Cada trampo da hora Galera A restauração fina 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 Olha isso As rodas disso Cabeceira Galera Galera Eu estou aqui na feira Aqui em Posta Calda Eu vim aqui Dar uma Pesquisada aqui Nos carros antigos Porque eu também tenho ferrugem na veia Olha só pra vocês verem Que da hora Eu vim aqui pra Ficar conhecendo W W Calil Garagem Pessoal Restaura um carro também Galera Top Fino 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 Vamos andar galera Vamos andar Galera Olha que Que da hora Olha que cabeceira Top hein galera Ó F100 Todinho original A gente viaja no tempo Galera A gente volta Trouxe Centos anos pra trás Quando vê uns carros Desse Olha Vamos andar Vamos andar Vou mostrar mais carros Pra vocês galera Olha esse aqui Galera Olha o nível Olha o nível Olha o nível Olha isso galera Olha o tamanho da roda Olha o tamanho da roda Eu gosto do verde galera Minha máquina de colher café É verde Minha máquina de colher café é verde Minha máquina de colher café é verde Bolo Pra mim O que eu acho A nata do bolo Aqui tá É a nata Olha aqui galera Isso é carro Isso é carro Isso é carro Zero 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 Ao nível Caramba Mais novo aqui Só se nascer de novo Vou brincar agora Montado nesse momento Que graça tem Fiquei ferrujando Galera Olha isso Numa idade dessa Numa ano desse Olha isso Olha Vamos dessa beira Aqui Gabriel Abãozinho Sem uso Ó Sem usar Que níveis Que níveis É o casalzinho Tem o beijinho E o branco Felizado Olha Olha A gente vai disparar lá Olha Original Original Galera Original Zero Não em prata Tem GTI Isso é carro Galera Isso é carro Não é A pena Não fabricar mais Galera Olha por dentro Não dá pra filmar Né Olha lá pra vocês verem galera O cinto O cinto está no prático O cinto está embrulhado no prático A gente Vem galera Você vê o nível De perfeição que é um carro desses Galera Galera Agora vou mostrar pra vocês Um fusca Um projetinho de um fusca Que fizeram lá com o fusquinha Quer ver? Vamos lá Vamos lá nos fusquinha agora galera Vou mostrar pra vocês o fusquinha que eu vi lá Galera Olha só pra vocês verem Misturar o Kombi com o fusca Olha Traseira de Kombi E frente de fusca Você vê as loucuras que o povo faz no fusca né galera Tem até um mecânico ali ó Tem até um mecânico O mecânico Aqui O carro bom pra ter um fusca Tem que ser mecânico Tem que ser mecânico Isso aqui é zoeiro viu galera Não é nada a ver É um boneco Olha lá Ferramenta até de prática Nada a ver viu galera Projetinho da hora hein Show de bola Traseira galera Aí ó Combi Traseira de Kombi De Kombi Com frente de fusca Traseira de Kombi isso aí né Traseira de Kombi E eu tô Eu tô invitando Filmar o rapaz aqui Pra ele pegar Ele não vai sair daí não Não vai sair não vai Galera agora vou mostrar Outro fusca pra vocês Outro projetinho da hora Que eu achei interessante Eu vou mostrar pra vocês Olha os carros daqui galera Olha os carros daqui Jipe Bala Olha só galera Braca preta Galera agora vou mostrar Um carrinho pra eu ser um fusca Olha quantos fusca tem aí galera Some de vista Olha aqui Olha o caminhãozinho galera A frente dele ó Do caminhão Que que é Um fusca Projetinho da hora Viu galera Tá vendo só Olha lá Pneu duplo Olha Sertou da hora Esse carrinho Tá vendo Viu galera Aí fusca Show de bola Show de bola Então é isso aí galera Até a próxima galera Tamo junto hein Valeu Olha o caminhãozinho Olha o caminhãozinho E aí E aí E aí